Música, tá liberado, bonde do forró! 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 Galera, essa música, na verdade, ele toca no tom de si bemol, si bemol maior, então vai ter si bemol, tem fá maior, tem mi bemol maior, porém eu simplifiquei para deixar mais fácil para vocês. Como eu viso o público iniciante, então eu trouxe aqui no tom de dó maior, tá bom? O tom deles seria mais ou menos aqui, si bemol. Música, tá liberado, bonde do forró! Entendeu? Mas eu vou trazer aqui no tom de dó maior. Música, tá liberado, bonde do forró! Porém eu vou trazer aqui, bem simplificado aqui, no tom de dó maior. Então galera, vai ser dó maior, fá maior, sol maior, e vai ter uma hora que vai pegar um lá menor. Só isso, tá bom? Enfim, vou passar aqui a sequência para vocês aqui. Galera, a letra é bem facinho, bem pequena a letra, enfim, é coisa rápida para vocês pegarem, então vamos lá. Começando aqui o dó maior. Dó maior. Graças a Deus, fá maior. Galera, como eu sempre falo nas minhas aulas, vocês, iniciantes aí, vocês focarem sobre inversão de acordes. Vai facilitar bastante aí, para vocês aí, na passagem de um acorde para outro. Tá bom? Então aqui eu estou fazendo fá maior. Fá maior seria aqui, ó. Fá, lá e dó. Eu estou fazendo aqui, ó. Fá, lá e o dó. Entendeu? Então eu estou em dó maior aqui, tira esses dois dedos aqui e coloco aqui, ó. Na tecla de fá e na tecla de lá, forma um acorde de fá maior. Dó maior, fá maior. Então fica muito mais fácil, possibilita muito, ajuda muito na passagem de um acorde para outro, sem prestar a desmanchar o acorde por completo. Então vamos lá, dó maior. Dó maior, graças a Deus, fá maior, que o castigo acabou, dó maior, ela liberou de novo, só maior, não tem mais greve de amor, dó maior, eu já estava, fá maior, morrendo de paixão, dó maior, eu pedindo arrego, só maior, e ela só dizendo não, dó maior. Mas, só maior, eu não quero nem lembrar que isso é coisa do passado, dó maior. Fá maior, o importante é que agora, só maior, tá tudo liberado, dó maior. Beijo na boca, só maior, tá liberado, dó maior. Fica sem roupa, só maior, tá liberado, dó maior. Amor gostoso, só maior, que legal, lá menor, tá do jeito que eu gosto, só maior, ela liberou geral, dó maior. Galera, é só isso, galera, bem simples, tá bom? É só isso. Agora eu vou passar para vocês aqui o solo. Galera, eu estou usando aqui um ritmo de rastra-chinela, número 3 que eu tenho aqui. Rastra-chinela, o tempo está em 95 bpm. Ritmo de rastra-chinela, o tempo está em 95 bpm. O tipo que eu estou usando aqui é uma sanfona. Do próprio teclado, vocês podem usar qualquer sanfona que vocês tiverem aí, tá bom? Agora eu vou passar para vocês aqui o solo. Fazendo o dó maior, as notas que eu falei na mão esquerda, tá bom? Na mão direita você vai fazer aqui, ó. Aí vai para o sol maior. Volta para o dó maior. Sol maior novamente. Dó maior novamente. Sol maior. Sol maior. Dó maior. Passar bem simplificado aqui, bem lento aqui para vocês verem aqui. Vamos lá. Sol com o dedo só. Dó maior. Sol maior. Esse solo, galera, é simplesmente um acorde de dó maior e sol maior. Dó maior e sol maior. Só isso. Não estou fazendo dó maior na mão esquerda, na mão direita você vai fazer aqui, ó. Sol maior agora. Dó maior. Dó maior. Sol maior. Dó maior. Dó maior. Dó maior. Dó maior. Dó maior. Fazendo dó maior na mão esquerda. Na mão direita você vai fazer aqui, ó. Dó maior na mão esquerda. Dó maior. 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 Quando fizer na velocidade correta vai ficar assim, ó. Dó maior. 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 Agora eu vou passar aqui para você ver soltando o rei. Fazer sem o ritmo. Depois eu coloco o ritmo. Dó maior. Soltando o rei. Então, galerinha, essa foi a videoaula de hoje. Não tem muito o que aprofundar. Vocês colocam o vídeo no modo lento, tá bom? Ou vocês voltam o vídeo. Vocês vão ver quais são as teclas que eu estou falando e que eu estou pressionando, tá bom? Espero que tenham gostado. Coloquem nos comentários se vocês conseguiram fazer. Então, fiquem todos com Deus e até a próxima. Vou fazer a versão que eles gravaram. E depois vou fazer a versão simplificada aqui que eu trouxe aqui. Para finalizar a videoaula de hoje. Vamos lá, galera. A versão deles. A versão que eu... Valeu! Para finalizar a versão...